A personal trainer Denise Damasceno é ex-atleta de handball, gosta de praticar esportes e está prestes a viver uma grande aventura. Trabalhar como voluntária no maior evento esportivo do mundo, as Olimpíadas, que acontecem no Rio de Janeiro este ano. Eu sempre tive uma grande vontade mesmo de participar, fui atleta e essa vontade sempre veio de mim mesmo, sabe? Sempre pratiquei esportes e quando surgiu essa oportunidade eu não pensei duas vezes. Fui, fiz minha inscrição e consegui ser selecionada. Ela não sabe ainda o que vai fazer especificamente, mas vai ficar no setor de badminton. Eu vou ao Rio, chegando lá que eu vou fazer o treinamento e eles vão me passar todas as instruções. Eu optei pelo handball e pelo vôleibol, mas eu acho que a demanda é muito grande, então eles acabaram me encaixando em outro esporte. Entre as expectativas da Denise, conhecer as meninas do vôlei é a maior delas. A Sheila, as meninas do vôleibol de quadra são o que me chamam mais a atenção, apesar de gostar muito do handball, mas as de vôlei me chamam mais a atenção a conhecer. Estou super feliz e a experiência de participar de um evento tão grandioso, eu estou muito ansiosa, estou com uma expectativa muito boa e eu espero que dê tudo certo. A Personal Trainer viaja para o Rio de Janeiro dia 20 de julho e retorna 22 de agosto, com muita experiência na bagagem, na área que ela mais gosta, os esportes. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti